Ah, o que tá acontecendo? Peraí, Ben 10? Flash, o que você tá fazendo aqui? Ué, mas o que você tá fazendo aqui? Eu te pergunto. O que é isso? O que tá acontecendo aqui fora? Bom dia, acordaram cedo hoje, né? Ai. Meu Deus, tem a menina aranha, a Gwen e a Supergirl. O que tá acontecendo, Ben 10? Me explica. Eu também não tô entendendo nada, eu só acordei aqui do nada. Olha isso, eu tô com marca de beijo e você também. Ai, ai, viu? Eu acho que essas meninas ficaram beijando a gente até a gente acordar, o Flash. Isso mesmo. Mas o que tá acontecendo com essas meninas? Que elas tão brigando uma com a outra? É, porque uma tá com ciúme da outra agora que vocês acordaram. Então elas queriam acordar vocês com beijos e eu não deixei. E aí elas tão muito bravas comigo agora. Vocês são tudo maluca, viu? Olha só, é puro água em volta. A gente tá numa ilha. Ai, mas olha, o Flash. Olha ali, parece que tem dois jetski ali. A gente pode tentar fazer um plano pra sair, o que você acha? Ah, não pode mesmo. Mas não vão mesmo. Quer ver que eu vou fazer com esses jetski? Não, 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 não. Era brincadeira. Era brincadeira, era brincadeira. A gente não vai fazer isso, não. Ó, eu tô vendo. Eu nem gosto de andar de jetski. Não gosto. Eu nem sei. Não sei. Eu acho bom vocês não saberem mesmo, porque eu vou fazer uma coisa. Pronto. O quê? Agora vocês só tem um jetski. Então apenas um vai sair dessa ilha. Ô, Flash, Flash, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É pra andar em dois. Sim, sim, isso mesmo. Ela é muito boba. É, deixa ela. Tá bom, cadê ela? Bom, vamos negociar pra você soltar a gente, beleza? Podemos negociar? Podemos. Ah, bom, você precisa primeiro explicar pra gente o porquê que a gente tá com marcas de beijo. Bom, eu vou explicar pra vocês que é uma coisa bem simples. A Gwen, ela pediu pra prender o Ben 10 junto com você, né, Flash? Mas, na verdade, era só pra você ficar preso aqui. Porque eu e a Supergirl, a gente quis prender você... Oh, na verdade, eu e a meninada ia prender você pra te encher de beijo. E aí a Gwen ficou sabendo da ideia e pediu pra fazer isso com o Ben 10 também. Ah, mas peraí, por que que ela quis fazer isso comigo, sendo que eu não fiz nada? É porque ela gosta muito de você, né, Ben 10? Só você que não vê. Parece que você tem esse olhão aí e é cego. Ai, ai, viu? Você acha que eu tenho esse olhão todo, Flash? Olha aqui no meu olho. Cara, é grande, viu? Ai, ai. Parece uma lupa. Mas eu tenho os olhos verdes, tá vendo? Meus olhos são bonitos. Além de olhão grande, você também tem um baita... Ah, olha o seu, Flash. O seu é bem maior. O que você tá falando aí? Mas o meu fica com a máscara em cima. Não dá pra ver. Agora o seu, olha aí. Ah, meu Deus. E falando nisso, olha o tamanho do seu orelhão. Dá pra você ouvir o que tá lá do outro lado do cara. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, Flash. Eu não quero que você fique falando essas coisas. O que aconteceu? O que eu ouvi aqui? Chega, gente. Eu cansei. Essas pessoas estavam me enxergando o saco de tantos filmes que elas estavam. Então eu acabei com elas. Que isso? A gente só tem que fugir de uma agora. É, até melhor, né? Tá, mas qual que vai ser a condição pra gente sair daqui? Não, elas voltaram. E a condição é vocês tirarem elas daqui, porque não é muito mais, elas são muito chatas. Então solta a gente que a gente tira elas daqui. O que você acha, Flash? É, é uma ótima ideia. Que tal você soltar, a gente te ajuda e depois... Na verdade, o fora daqui. Isso, combinado. Ah, é, vamos dar o fora daqui. Bom, eu não sei, eu tô pensando, mas eu acho que vocês vão ter que fazer mais do que isso. Ai, não. Como assim mais que isso? Talvez se eu tirasse esse jet ski, talvez seria melhor. Não, 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 não. Peraí, peraí. Super Guil, volta aqui, volta aqui, Super Guil. Não, deixa o jet ski aí. Vou dar uma cabecinha. Pode valer nos meus bracinhos fortes. Brinei, você tem algum alienígena de água aí, cara? Olha, eu posso ver que eu tenho aquele aquático, sabe qual que é? Ah, sei, então faz o seguinte, eu monto em cima de você e você vai nadando até lá. Isso, só que ela tem que tirar a gente daqui primeiro, dessa cela aqui. Ai, ela abriu aqui. Você tem algum que voa? Vai, corre. Ai, vai, voa, voa, voa. Ai, ai, vem 10. Já sei, eu vou fazer escadinha pra você, vai. Tá, 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 vai. Fica aí que eu vou subir. Abaixa mais, Flash, que eu não tô conseguindo subir aí. Abaixa mais. Eu não consigo. Eu já sei, já sei. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer isso aqui, aí eu coloco aqui, aí agora vai dar certo. Fica vendo. Lá, 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 vou eu, lá, vou eu. Não deu, não deu. Ai, cara, sobe em cima da minha cabeça aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma coisa pra ajudar vocês. Vai. O que você vai fazer? Vamos ver se vai dar certo, hein. Calma aí, vamos ver se eles vão conseguir. Vou tentar, vou tentar, calma. Vai, tenta. Mas tá muito perto, talvez não dê certo. Bom, não sei, vou tentar, vai. 1, 2, 3 e vai. Vai, vai, vai. Aí foi quase, foi quase. Eu acho que se você fizer de novo, eu consigo. Eu vou fazer com o Flash. Vamos ver se ele é rápido, eu sou viciante. Vai, Flash, você tem que ser muito rápido. Vai. Ah, eu vou ter errado. Não, você fez comigo de novo. Só que Flash, você tem que prestar atenção. Se você sair daqui, você vai ter uma surpresa. Ah, não. Já sei, já sei, já sei. Bota aí, bota aí. Isso, isso. Vai, faz de novo. Vai. Vai, agora vai comigo. Ela tá trolando a gente, Flash. Ai, ai. Faz comigo, vai. Vou fazer, velho, vai. Calma aí, 1, 2, 3 e... Ai, quase. Comigo, comigo. Foi muito pouco. Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir. Vai, vai. Vai, eu vou te dar um tapa, vai. Vai, vai, vai. Aí, vou quase, vou quase conseguir. Não, cara. Pera aí. Agora eu fiquei preso. Agora eu vou pegar o jet ski e vou embora. Não. Não, 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 não. Não pega eu, não. Ai, caramba, quer saber? Eu fui ele esquina da minha cabeça. Ele não vai conseguir sair. Quer saber? Eu vou me transformar no meu alienígena e vou embora da saída. Eu vou dar um tchau daqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, vamos embora. Bibi, quem quer uma carona? Bibi. Subi. Subi. Tchau, Flash. Tchau, Flash. Agora eu vou levar o Ben 10 para mais longe da ilha. Isso. Não, 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 não. Ai, voltei, voltei. Ah, bem feito, o Ben 10. Quis passar a perna nos outros, ficou aí. Ai, ai, essa super guia, viu? Não, eu não vou botar esses jantes que nem de... Ah, você vem comigo sim, quer ver só? Se você não vem... Ah, uai. O que aconteceu comigo? Você só passou super forte. Onde eu tô, gente? Pra Lagoinha? Peraí, pega o Ben 10. Bate nele. Bate nele. Tá bom, então. Sobe aqui, vamos lá pegar ele, vai. Olha o Flash, que velocidade é essa? Você é muito rápido. Isso, boa! Boa! Conseguimos! Agora, aqui fora dessa que eu quero ver ela me pegar. E eu vou embora. Tchau, Flash. Ah, eu vou até pegar fogo aqui, ó. Ei, que isso? O que eu tô fazendo? Quem tá fazendo isso comigo? Você ganhou super poder agora, Ben. Agora você é um bem flutuante. Ai, ai, eu acho que vocês estão me trolando, viu? Ei, de novo, de novo! Eu não me transformei em alienígena nenhum. Você virou o Ben 11 agora, porque você tem mais um poder. É, você tem mais... Eu tô ficando todo machucado. Ah, bom. Eu acho que não pode ser uma má ideia você virar um balão, cara. Não, não, não. Eu só posso virar alienígenas. Mas, como não tem nenhum mal acontecendo, eu não vou me tornar nenhum alienígena. Super Gil? Oi. Dá por muito tempo. Ah, muito, muito. Você tem? Aham, pra ele ir bem altão. Quer saber? Eu vou pra cima daquele prédio. Isso sim. Mas, peraí. Ela ganhou em mim também. Ah, você também tá funcionando. Ah, esse poder não pega comigo. Eu quero ver não pegar esse, então. Você quer ver só? Quero ver, olha só. Eu corro. Eu dou risada na cara do perigo. Então vai, toma aí, então. Ah, peraí. Agora eu não tô vendo nada. Ei, vocês dois. Olhem aqui pra cima. Onde é que eu tô? Ah, olha lá. Ele se deu bem. Vocês não conseguem chegar aqui. Flash não consegue. Ei, tira isso aqui de mim, Super Gil. O Flash ficou com todo escuro. Ah, bom. Já que eu fugi de vocês, tchau, tchau, galera. Ai, ai, viu? Eu sou muito, muito esperto. Eu fiquei aqui em cima e os dois estão lá embaixo. Agora sim. Agora eu consigo escapar e salvar o mundo. Caso algo esteja acontecendo. É só eu usar o meu relógio e me transformar em qualquer alienígena que eu quiser. Pra poder salvar o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.